Boa tarde, pessoal, amigos do Facebook. Tudo bem com vocês? Já vão aparecendo, vão me dando um oi. Como é que tá por aí, galerinha? Tudo bem? Tudo certo? Estou ao vivo aqui, pra você que vai assistir essa live replay, tá? Eu me chamo Pamela Messias, sou artesã aqui da São João, da Tê de São João. E sejam muito bem-vindos aí, né? Quem está ao vivo comigo aqui, vai aparecer os comentários ao vivo comigo. E quem vai assistir depois, né? Não vou conseguir ver os comentários e ler os comentários depois, tá bom? Aliás, só apenas ler, né? Porque como ela vai ser replay, vai estar salvo aí no seu Facebook. Sejam bem-vindos, Leonice. Tudo certo, minha querida? Olha quanto coração pra mim aqui nessa live de hoje. Laura, tudo certo, meu amor? Alcione Araújo, super fã da página. Olha o que eu trouxe pra vocês aqui pra essa live. O novo lançamento da Tê de São João, Fiu Jute, especial para artesanatos. Fabi, Mari, tudo certo? Gente, as meninas estavam loucas pra ver aí o lançamento, né? E eu estou em primeira mão pra vocês. Na realidade, a gente já fez pro canal do YouTube, né? E hoje estamos trazendo aqui pra essa live, primeira live com o Fiu Jute. Olha, gente, tô apaixonada por esse fio. É um fio rústico. Gente, fica um trabalho maravilhoso. Com certeza, vocês vão ver várias peças aqui pra live, pro canal, né? Então, os novos dois lançamentos é o Jute e o Nativo. Então, hoje a gente está trazendo o Jute pra vocês. É um fio bem especial, com 62% de juta e 32% algodão. Então, ele ficou perfeito aí. Obrigado, Leonice. Boa tarde, Yara. Estão andando aí, ó, falando umas com as outras, né, Fabi? Então, pessoal, estou muito feliz aí com esse lançamento. Já fiz bastante peças. Então, fiquem ligadas nas novidades, nas dicas de crochê que eu vou dar pra vocês ao decorrer do tempo aí, dos dias. Oi, Rita! Boa tarde, minha querida! Tudo bem? Preciso falar contigo, Rita. A gente precisa combinar o lance das toucas pra entregar, né? Aqui em São João, Fabi. A Val já quer esse fio? Eu amei esse fio. Já comprei macio. Já comprou, Maria? Tá bem adiantado, hein? A Maria já comprou. A Maria Oliveira já comprou o fio Jute. Que legal, Maria! Olá, Charlene! Então, gente, peço pra vocês irem compartilhando essa live de sexta-feira, tá? Espero que vocês possam acompanhar os meus trabalhos pela São João. Então, aqui hoje, com certeza, essa live é muito especial, tá bom? E eu trouxe aqui a bolsa com fio Jute. Olha que espetáculo, gente! Bolsa linda! Maravilhosa! Aqui, ó, não coloquei botão, porque você pode pôr botão, velcro, o que você desejar. Pode colocar zíper aqui dentro. Um tamanho muito bacana, gente! É... Tão ganhando, né? Oi, Seima! Então, eu vou medir pra ela aqui o tamanho que ela é logo de início na nossa live, tá? Ela é mais ou menos 31 centímetros aqui, tá? Por... Deixa eu ver... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Por... 23, tá? 31 por 23, né? Espero que vocês possam gostar da nossa videoaula... Da nossa live aula de hoje, tá? Peço aí os compartilhamentos de vocês. Bora bombar a live de hoje. Bora fazer ela super animada. Adoro live quente, live animada, como as lives também na minha página, né? Eu gosto de live assim, com bastante gente pra gente falar, conversar. Oi, Maria Helena! Cionara! Já chegou, Regina? Essa mulherada tá que tá, hein? Tá que tá! Então, bora pra lista de materiais. Pra fazer essa bolsa aqui, a cor dela é o jute, tá? Esse aqui é na cor 01. Ele é tipo um... Ele é bem rústico, essa cor é maravilhosa. Tipo um laranja aqui, né? Um amarelinho, sei lá. Né? Junto. Muito top, gente. Então, pra fazer a bolsa, eu vou precisar de dois novelos. Oi, Vanilda, Raquel, Cida. A agulha, gente, eu vou usar 4,5. Tá? Vou usar 4,5. Uma tesoura, pros arremates. Vou usar também marcador, tá bom? Gente, vamos compartilhando, Fabi. Maria de Lourdes, vamos chamar as meninas também. Uma agulha de tapeceiro, tá? É o que eu vou utilizar hoje. Tá certo? Então, vamos lá. Pra fazer a bolsa, gente, então, como eu falei, são dois novelinhos pra fazer essa bolsa. Eu vou, eu peguei um outro jute aqui, eu não lembro a cor dele, tá? Só pra gente ter, como eu fiz um, o passo a passo, então, vou fazer nessa cor, tá? Mas faça nessa cor aqui, que está na, no post, na descrição aqui da São João, tá bom? É só pra vocês verem que tem outras cores também, além desse daqui, tá? Então, bora lá. Aqui, gente, é o seguinte, eu vou usar a parte de dentro e a parte de fora do fio, tá? Adelma, Adéia, aqui e daqui de fora, tá? De dentro e de fora. Então, eu vou juntar. Gente, eu adoro trabalhar com duas perninhas de fio nos meus trabalhos, tá? Então, eu vou usar duas perninhas hoje, tá bom? Eu vou fazer, deixa eu só abaixar aqui, gente, o arco tá muito frio pra mim, peraí. Eu tô com frio. Peraí, galerinha. Raquel. Ah, não tá pegando. Ixi, vai ficar no frio aqui mesmo. Ixi, Maria. Não consigo aumentar a temperatura. Vai ficar assim mesmo. Essa cor combina com tudo. Combina sim, mulher. Combina sim, meu amor. Aqui eu vou fazer o seguinte, pega os dois fios, agulha 4,5 e vou fazer 35 correntes, tá, gente? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. Peraí, deixa eu só colocar aqui. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, 26, 27, 28, 29, 30. Trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, ó. Então, são 35 correntes pra minha bolsa, tá? Se você quiser fazer maior, pode aumentar a quantidade de ponto, viu, Zeny? Primeira vez que me vê, meu amor. Seja bem-vinda, minha querida. Seja bem-vinda. Peço aí pra vocês compartilharem essa live especial de hoje, tá? Eu venho aqui na quinta, ó. Uma, duas, três, quatro e cinco. Eu vou laçar minha agulha, venho aqui na quinta e faço dois pontos altos, ó. Esse daqui é como se eu tivesse já um ponto alto. Então, eu vou fazer mais dois aqui e são três. Sarô da Coriza. Maria, eu sarei, minha querida. Ô, meu amor, obrigado, meu amor. Também te amo. Que bonitinha. Que linda. Adoro, gente, o carinho de vocês. É tão bom. Então, aqui eu fiz... Tem três aqui nesse início, tá? Agora, pra cada ponto aqui dessa carreira, no caso, nas correntes, eu vou fazer um ponto alto pra cada um. Ó, tá? A Vilma quer também. Olha só, um beijo, Vilma Martins, pra você. Fernanda de Santo Antônio da Platina. Oi, Cris. Como é que tá a conexão? Boa tarde, Gisele. Tá animada hoje, hein, mulher? Um beijo pra você de Lagoas, isso? A Patrícia Kaffer, é isso? Obrigado, minha linda, obrigado. A Débora é a primeira vez aqui na live. Seja bem-vinda pra quem está pela primeira vez aqui. Todo mundo faz crochê aqui nesse grupo, que está aqui na minha live especial. Então, ó, faz os pontos altos. Gente, eu tô pensando em peças pro Natal com esse fio. Deixa eu ver se o Renan tá aqui. Eu vou falar pra ele trazer a cartela de cores pra eu mostrar pra vocês. Renan, se você puder, traz aqui pra eu mostrar pras meninas as cores do fio Jute. Eu esqueci de pegar. Márcia, Kátia, é a primeira vez também. Obrigado, meu amor. Sou nova, primeira vez. Você mandou, gente. Ô, Neide, obrigado, meu amor. Imagem está ótima. Som também? Raquel, tá bom? A Márcia já compartilhou, obrigado. Terezinha de Maceió, primeira vez. A Magali é de Itajubá, Minas Gerais. A Maíba já chegou. Essa Maíba, eu vou te falar, é uma figuraça, hein? Beijo, Maíba, pra você, minha querida. Amei te conhecer. Você é um estouro, hein, mulher? Você é uma mulher formidável. Se vocês conversarem com a Maíba. Primeira vez, Fran, do Acre. Tá bem longe, hein? Acre, gente. Então, olha esse fio. Que delícia, que bacana pra fazer trabalhos rústicos, hein? Beijos, eu também, Maíba. Você é sensacional. Debinha, maravilhosa bolsa. A Raquel, tudo perfeito. Tudo ótimo. Tudo ótimo hoje, né? Então, eu peço pra vocês irem compartilhando essa live de sexta-feira. Edna, quem que chegou? Que eu não vi o nome da pessoa. Inês, a Perla da... De Belterra, no Pará, Perla. Que da hora do Pará, minha conterrânea. Emília, primeira vez. Já tá compartilhando. Obrigado, meu amor. É... Da onde você é, Márcia? Entre em contato com a São João, que ela te indica as lojas ou o armarinho mais perto de você. Tem gente do Guarujá chegando. Não consegui ler o comentário. A Cátia, apaixonada por crochê. Rosa Oliveira, de Guaratinguetá. Emilda, é a primeira vez. Gente! Não tem brilho, não. Esse daqui não tem. Então, aqui eu fiz o último ponto alto. Então, eu vou fazer mais dois aqui no mesmo, tá? Vai totalizar três igual dessa ponta aqui. Então, eu fiz dois e três. Um beijo, Maria! Ô, Alcione, boa tarde, hein, mulher? Tô te vendo aqui. Então, eu fiz três. Agora, eu vou virar aqui, ó. E vou fazer um ponto alto pra cada um aqui. Dessa outra parte. É lindo esse fio, gente. Maravilhoso! O primeiro fio com algodão aí do mercado. Juta com algodão. Achei formidável essa ideia. Então, pra você que quer adquirir esse fio, gente. Corre no armarinho pra pedir, hein? A Graciane é de Iguaraçu. Desde estados. De onde você é, Emília Luna? Deve ser de outro estado aí, né? De outro país, né? Com certeza. Ó, gente. Então, aqui você vai fazer pontos altos. Essa bolsa fica linda demais. Fica muito linda, gente. Eu gosto de bolsas de lado, né? Não gosto de bolsa... É... De colocar assim, muito... Segurar desse jeito, né? Colocar aqui. Eu gosto mais de bolsa que coloca no ombro, assim. Fica caída. A Neide, da onde? Itamaraju. É a primeira vez também. Mônica! Tudo certo, Mônica? A Mônica já compartilhou também essa live, gente. Tô muito feliz aqui com vocês, hein? Sim, Fabi! Já até fiz com esse fio. Fica lindo. Peças lindas, gente. Eu adorei. Eu adorei. A Evanira, da onde? Cruz alta. Um beijo. 35 correntinhas, Terezinha. Terezinha tá ligada aqui na live, né? Sabe de tudo. Gente, sabe aquela tesoura lá? A bendita tesoura? Eu perdi ela. Não sei por onde eu coloquei. Eu vou até perguntar pra minha mãe. Aonde que foi se meter a tesourinha lá? Aquela branca? Sumiu, gente. O que será que aconteceu? Ela sumiu de mim. Fugiu de mim. Verdade, gente. Além dessa bolsa, tem outra bolsa lá no canal do YouTube. Então, corre lá se inscrever. Estamos quase a 24 mil inscritos lá no canal, tá? Arte Fios, comigo. É ótimo, Maíba. Ele é um fio mais rústico, tá? Porque ele é feito da juta. Então, ele misturou com algodão. Mas não deixa de ser macio, não, tá? É só você saber usar. Colocar a agulha certinha. A Emília é dos Estados Unidos. Opa! Gente! Gente! Então, aqui, ó. A Maíba já fez a bolsa. Me levou lá no workshop ontem. Agradecer as meninas do Fios Oliveira por estarem no workshop, tá? Muito carinho, gente. Com certeza, as amizades sempre ficam, né? Então, aqui você vai fazendo. Gente, compartilhem essa live de sexta. Peço os compartilhamentos de vocês. E esse novo fio é muito lindo, gente. Muito top. Então, aqui, como eu já tenho as três, ó. Tá? Eu só vou vir. Obrigado, Tânia! É a primeira vez de Goiânia! Eu vou vir aqui na terceira e vou fazer um ponto baixíssimo. Tá? Essa Maíba, eu vou te falar, gente. Olha só como é que ela fica. Aí, ela já vai ganhando formato aqui, tá? Ó. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão subir três correntes aqui, ó. Uma, duas e três. Vai laçar e vai fazer... Deixa eu ver aqui. É aqui, ó. Um ponto alto pra cada ponto aqui de base, tá? Ó. Pra cada ponto da carreira de base... Você vai fazer um ponto alto aqui, tá? Já encomendei, estou ansiosa. Nádia, todo mundo tá pegando o fio... O fio... Jute, né? Vocês são demais. Preparem que eu vou ter muitas novidades. Acompanhe os stories. O meu stories lá do Insta. Do Instagram da Teixo. O meu Instagram também, que é arroba Pamela Messias. Oi, Emiliana! Tá conseguindo ver eu falando do seu nome, meu amor? Angélica, boa tarde. Sueli já tá aqui com a gente, né, Sueli? Ô, mulheres lindas. Mulherada tá toda aqui hoje, né? Algumas estão trabalhando, né? Geralmente, elas chegam seis, sete horas da tarde, né? No caso, sete da noite. Depende muito, né? Liguei agora. Clarice, seja bem-vinda. É lindo esse fio, lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Bacana, hein? Essa não vai estar no YouTube, não, tá? É... A Ana Paula já compartilhou também aqui a live. Obrigado, minha querida, por compartilhar. Né? Já chega compartilhando. Só usa os fios da Tete São João Nativo. Adorou. Beleza, né, Fabi? Ótimo. Saludos do México, Patrícia. Fabi, chama as meninas do grupo lá. Que tá tendo live aqui da São João, hein? Chama lá no meu grupo, Pamela Messias Crochê. Tá, meninas? Eu tenho um grupo no WhatsApp. Pamela Messias Crochê. Bomba aquele grupo, hein? Só tem mulherada animada ali. Fala, fala, fala. Quando eu vejo, eu nem consigo ver todos os... O que elas falaram, as peças que elas postaram lá. Né? Ivanilda já compartilhou, Ana Souza. Que lindo, né, Oenia? Que lindo, gente. Esse fio é muito bacana. Eu vou fazer peças de Natal. Tá? É... Será que... Acho que deu uma... Não sei o que aconteceu com o ar-condicionado. Né? Deu uma diminuída. Ô, Cleonice. Então, aqui você vai fazendo pontos altos. Pra cada ponto. A Deonice já chegou. Gente, compartilhem. Peço pra vocês compartilharem. Bora bombar essa live de sexta, gente? Pamela Messias o quê? O meu... O que que você fala? O grupo é Pamela Messias Crochê. O grupo do WhatsApp, hein? Bomba. Obrigado, Tânia. Já se inscreveu no canal do YouTube. A Dionice já compartilhou. Muito obrigado. Obrigado pela ajuda de vocês. Como sempre, eu fico muito feliz em cada pessoa aqui na live. Nas minhas lives. Acompanhando os meus trabalhos. Tá? Então, aqui eu vou terminar com vocês, ó. Até chegar ali. Fabi. É... Fabi tá mandando. Me coloca no Zap. Glória. É... Deixa eu ver se a Fabi consegue pegar o link. Pra colocar vocês no... Na live. Pra vocês entrarem direto pelo link, tá? A Esté... Pra quem ainda não é, está no grupo... Vou falar pra... Vou falar pra... Vou falar pra Fabi pegar o link pra vocês entrarem, tá? Então, eu espero que vocês possam me acompanhar. Não sei me escrever. Ô, Irani. É tão ruim, mulher. Porque o YouTube ajuda tanto, hein? O YouTube tem muita... Gente, não tem como você não ficar ligada nas coisas. Porque tudo você vê pelo YouTube. Tudo. Me falem pra mim. Não é verdade? Tudo você aprende por lá. Né, Jaciara? Então, bora lá. Compartilhando. Me ajudando. A Maria Anjo já compartilhou. Você está fazendo. Estou, Nádia. Estou fazendo. Você ensina muito ligeiro. Não dá pra entender. Dá sim, meu amor. É só ponto alto aqui, ó. Tá? Só ponto alto. Lá no canal do YouTube Arte Fios, eu ensino os pontos básicos do crochê. Ponto alto, ponto baixo, ponto leque. Né, Kézia? Quer entrar no grupo? Então, aqui eu fiz ponto alto em cima de ponto alto. Venho na terceira corrente e faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Um, dois e três. E fecho com ponto baixíssimo. Tá? Aí, você vai subir de novo três correntes. E vai fazer dez carreiras. Aqui, eu já fiz duas. Então, eu vou fazer mais oito. Tá? Então, vocês vão fazer dez carreiras. Tenho um passo mais adiantado aqui. Pra vocês verem, ó. Dez carreiras nessa parte. Tá? Fabi, pega o link lá do... Do WhatsApp. Coloca aqui. Vê se as meninas conseguem. Né? O Tex Raquel. 767. Tá? Tex do Jute. 767. Daí, gente. Agora, eu vou ensinar a parte da abinha, tá? Essa partezinha aqui, ó. Vamos lá. Muito facinha também. Deixei reservada, então, a bolsa aqui. Travou. Travou a live, gente? Não é possível. Ai, minha nossa. Eu vou fazer o anel mágico, a letra E. Dar uma torcida. Introduzir a minha agulha aqui. Subir três correntes. Um, dois e três. Laço. E vou fazer oito pontos altos. Então, no caso aqui, eu já fiz três correntes. Então, eu vou fazer sete. Pra totalizar, oito. Então, já tenho dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Pera aí. Seis. Sete. E oito. Tá? Ó. Ô, Isabel, minha lindeza. Nossa, como eu gosto de você demais. Ai, que belezinha que essa Isabel é. Aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou prender, tá? Puxar aqui esse meu anel. Agora aqui, eu vou fazer da seguinte forma, ó. Eu vou subir três correntes. Pra subir. Oi, Silvana! Que lindinha! Três e mais uma. Totalizou quatro. Eu vou virar. Gente, aqui o link do WhatsApp, tá, gente? Quem quiser entrar, é só clicar aqui, pra entrar no meu grupo lá, tá bom? Fiz quatro aqui, eu vou trabalhar nesse próximo, tá? Um ponto alto. Deixa eu ver se eu pulo algum. Não, não pulo nenhum. Não pulo nenhum aqui, não. Uma corrente, laço, vem aqui pro próximo ponto alto. A Eliette já compartilhou. A Fabi colocou o link, gente. Ela subiu aí com o link, tá? Aqui, você viu, Maíba, a Isabel, que lindeza? Meninas que estavam ontem lá em Itapira, me prestigiando. Muito obrigada, essas amigas aí. Oi, Pérola! Então, uma corrente e um ponto alto. Gente, aí, ó, o link da... Qual que é esse? Você que é, Isabel. Um doce. Linda. Ó, então, uma corrente e um ponto alto, tá? A Ivone quer na Casa das Lães esse fio? Já, já vai chegar esse fio lá na Casa das Lães, hein? Então, aqui no último, um ponto alto, certo? Daí, é o seguinte, galerinha. Obrigado, Patrícia! Aqui, ó... Deixa eu ver o que eu faço aqui. Às vezes, eu me perco, mas não vai se perder, não. Eu vou virar aqui, vou subir três correntes. E vou laçar. E aqui dentro, eu vou fazer dois pontos altos, ó. Um e dois, tá? Está assistindo, Rita? Obrigado, meu amor. Aqui em cima do ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Obrigado, ô Silvana! Bora lá! Bora lá compartilhar, hein? Grupo três. Tá bom, Fabi? Então, dois pontos altos aqui no meio. E aqui em cima, um ponto alto, tá? A Fabiana Souza. Dei uma olhada no nome da Fabiana Souza. Aqui dentro, dois pontos altos. Tá? Obrigada, Ana Paula! E aqui em cima, um ponto alto, tá? Aqui dentro, dois pontos altos. E aqui em cima, gente, ó... Um ponto alto. Viu, Casa das Lãs? É isso mesmo. Não tá aparecendo o link. Olha aí o link, gente! Preste atenção na Fabiana Souza. Super fã aqui. Ela tá com o link aí, mandando pra vocês direto, ó. Então, dois pontos altos dentro e em cima, um ponto alto, tá? Aqui dentro, dois pontos altos. E aqui em cima, um ponto alto. Tá? Vamos compartilhando, que dá tempo ainda. Aqui dentro, dois pontos altos. E aqui em cima, um ponto alto. Obrigado, minha querida! Eu amo a voz dessa Pérola Lima, gente. Pensa numa vozinha que eu gosto. Eu até fico assim, ai, que delícia de voz. Quando ela vem falar comigo. Tudo compartilhando. O que você não entendeu, mulher? Então, aqui, ó. Vai ficar assim, tá? Agora eu vou explicar as próximas carreiras, tá? Aí, então, eu fiz essa aqui, né? Deixa eu ver. Essa aqui que eu fiz. Essa próxima, você vai subir cinco correntinhas. Por quê? São três que você vai subir e dois pra virar. Aí, você vai pular um e no próximo ponto alto. Vai fazer duas correntes. Pula um no próximo ponto alto. Duas correntes. Pula um no próximo ponto alto. E assim vai, tá? Por toda a volta. Até chegar aqui, faz com um ponto alto. A próxima carreira, você vai subir três correntes, dois pontos altos aqui dentro e aqui em cima do ponto alto, um ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro e um ponto alto aqui em cima, tá? Dois pontos altos aqui dentro e um ponto alto. E segue assim. Mais uma carreira. Você vai subir cinco correntes de novo. Vai pular um e no segundo... É, e no segundo. Na verdade, no segundo faz um ponto alto. Duas correntes, pula um, um ponto alto. Duas correntes, pula um no próximo ponto alto. E segue assim. A próxima carreira, você vai subir três correntes. Aqui dentro, dois pontos altos. Paula, um beijo pra você também, meu amor. Aqui em cima, um ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro e um ponto alto aqui em cima. Então, você vai seguir assim. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras que você vai fazer pra esse tamanho que eu tô ensinando. Certo, gente? Aí, você vai pegar a parte da sua bolsa. Aqui eu cortei, né? Um fio bem generoso pra gente introduzir a agulha de tapeceiro, tá? Deixa eu cortar um pedaço a mais aqui que tá muito grande. É os dois fios, no caso, que eu tô usando. Oi, Térvia! Você me ligou, né, mulher? Eu tava preparando aqui pra fazer a live e nem pude atender você, viu, Térvia? Me desculpa. Então, aqui eu introduzi, tá? Essa Térvia é um sarro, viu? Agora, ó, vou virar assim, ó. Vamos costurar. Na verdade, a gente vai ter que pôr... Nossa, me... Saiu da cabeça aqui, gente. Me ajuda aí. Prendedor, não. Ai, meu pai, como é que chama isso aqui? Marcador. É marcador. Você vai introduzir aqui. Gente, me dá um branco. Sou tão nova pra ficar com esquecimento. Venho aqui, ó, e introduzo aqui, ó. Tá louco, viu? Vou introduzir aqui nesse canto pra ficar bem certinho, ó. Na hora de costurar. E outro bem aqui, ó. E outro bem aqui. Você vai introduzir. Obrigado, Silvana, meu amor. Marcador de ponto, isso. Ô, mulherzinha, que eu sonho. Pelo amor do pai, hein? Não é possível umas coisas dessas. A culpa foi da Térvia. Marcador. Aí você vai costurar, tá? Eu adoro essas agulhas assim, que ela é bem grossa, né? Aí você vai introduzindo aqui. Meu pai do céu. Obrigado, Janilda. Obrigado, minha querida. Olha, gente. Vai costurando aqui, bonitinho. Do jeito que você achar melhor. Era legal você também colocar aqui, né, mulher? Era bom você pôr aqui também. Será que vai dar pra fazer tudo aqui? Bora ver, né? Aí você vai costurar. Tudo bonitinho. Tá? Eu tô costurando aqui, mas você pode... Foi não, Té? Você... Tá louco, hein? Ai, minha nossa. Então vai costurando de um a um. Aqui. Tá? Bem bonitinho. A Regina chegou agora. Seja bem-vinda. Kátia, não perdeu nada. Tô aqui, Kátia Moreira. Kátia Moreira, amor. Olha, amor. Você vai costurando aqui, ponto a ponto, até chegar no outro ali, né? Na verdade, eu cortei muito, né? Pra te falar. Então aqui, vamos supor que aqui eu já... Ai, cadê o lado do negócio aqui que não quer vir? Vamos comer pipoca, bora. Me chama que eu vou. Me chama que eu tô indo aí. Deixa eu cortar aqui, Fih. É porque tá difícil, né? Olha que linda. Você vai virar assim. Tá? Eu não sou obrigada, né? Ó, agora a gente vai fazer as alças, gente. A alça é muito linda, muito bacana. Eu gostei muito de fazer a alça. É um ponto bem diferente, bem top. Pra você aí que quer fazer uma alça legal, hein? Então, bora lá. Pra fazer as alças, eu vou introduzir aqui o meu fio. Regina, não tem problema, tá, meu amor? É só você compartilhar que ela fica salva. Presta atenção nessa parte, gente. Eu vou pegar o fio que é da cor da bolsa ali. Pera aí. Pra vocês enxergarem melhor. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, galerinha. Pegar um fio aqui que eu tenho do Júti também. Com dois fios, tá? Silvânia, chegou agora, meu amor. Ó, eu vou fazer duas correntes, tá? Venho na segunda aqui, introduzo e faço um ponto baixo. Tá? Eu vou virar aqui, ó. Preste atenção. Eu vou introduzir aqui, lá por baixo, ó. A agulha por baixo. E por baixo também nesse daqui, tá? E vou fazer o seguinte, ó. É um pouco de dificuldade pra introduzir aqui. Você tem que afastar esse aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, e puxar pro meio. Tá? E fecha com ponto baixo. Agora, você vai virar assim. E agora, você tem esses dois fios aqui, tá bom? Oi, Ana Cláudia. Ó, introduz a agulha. Oi, Larissa. Puxa aqui. Ó, e puxa com ponto baixo. Tá? Vai virar. Vem aqui nesses dois. Introduz a agulha. Puxa. Não, Larissa. Mas fica aqui, hein? E um ponto baixo. Fica aqui, que ela fica salva, tá? Aí, olha lá. Introduz. Puxa lá. Ó. E faz um ponto baixo. Vira. Introduz lá. Tá vendo? Aqui, ó. E puxa aqui. E faz um ponto baixo, ó. Vira. Vem aqui. Muita atenção nessa hora de fazer, hein? Não assisti do princípio. Gostava, gostava de ver. Obrigado. Ô, meu amor, não consegui ler teu nome, minha linda. É um ponto baixo. Não tem problema. Se você compartilhar, fica pra você, hein? Aí, no seu Facebook. Tá? Então, vai ficar assim. Olha que alça mais chique, gente, com esse fio. Olha que coisa mais... Ai, maravilhoso. Vai virar aqui. Vai introduzir lá. Muito legal essa alça, né, Raquel? Também amei. Então, sempre com os dois fios, hein? Se você quiser trabalhar desse jeito que eu tô trabalhando, é melhor. Não tá começando. Ela ensina muito rápido. Ai, meu amor. Quem que tá falando? Não. O quê? Não dá pra aprender. Neide, não dá pra aprender, meu amor. Não dá pra aprender com as minhas lives, gente? Fiquei triste agora, hein? Aqui. Gente, aqui é mais pra quem já sabe. O inicinho do crochê, tá? Pra você que quer aprender o início, corre lá no canal do Arte Fios, que tem uma peça que eu faço, ensinando devagarinho, corrente, ponto baixo, ponto alto, tá? Não, gente. Não é assim, não. Né, Nádia? Aqui, um ponto baixo. Ela não é rápida. É ótima. Obrigado, meu amor. Obrigado, gente. Quem quer acompanhar, corre no Arte Fios lá. Oi, Rosa. Ó, então você vai fazendo assim, tá? Diferente essa alça, né? Então, bora lá compartilhar, gente. Dá tempo ainda, hein? A Larissa consegue aprender de boa, né, Larissa? Então, pronto, ó. Vai fazendo assim e ela vai ficando dessa forma. Aí, eu já tenho um passo mais adiantado pra vocês, ó. Da minha alça. No caso, a minha alça deu mais ou menos uns 50 centímetros. Deixa eu medir aqui. É maravilhoso, meu amor. Não viu o link do grupo? Ah, não. Deu um metro de alça, tá, gente? Eu fiz com um metro de alça. Aí, você já vai medir em vocês aí. Depois que você terminar, você vai cortar, arrematar esse fio aqui, ó. Né? E vai fazer o seguinte. Vai fazer assim. E vai vir aqui nessa parte aqui, ó. Bem na lateral da bolsa. Vai introduzir a agulha, ó. E vai puxar, tá? Todo mundo querendo o link do zap, gente. Fabi, acho que as meninas não conseguiram ver. Ó. E vai amarrar aqui. Como de costume. Você vai amarrar, arrematando, costurando. Do jeito que for melhor pra vocês aí, tá bom? Ó. Diferente, né, Gils? Obrigado, minha querida. Amém, amém. Ó. Aí, você vai vir do outro lado. Da mesma forma, introduz aqui no canto. E puxa aqui, ó. Tá? E vai dar dois nozinhos aqui no caso, gente, ó. Tá? Mesma coisa. Aí, pra fazer... Eu vou ensinar vocês a fazer o tassel. No caso, ó. Aqui vai ficar tampado. Tá? Ixi, dá pra vender por quanto uma bolsa dessa? O fio jute, gente, não é caro não, viu? Ele é um preço bacana, legal. Dá pra você vender por uns 50 reais essa bolsa, viu? Eu não gosto de dar preço, na verdade, né? Mas, é o que eu sugiro aí. Aí, pra fazer a salsinha, você vai fazer 35 correntinhas aqui. E vai fazer o tassel. O tassel é muito fácil. Bem facinho de fazer. Tá? Deixa eu pegar aqui. Eu fiz com cinco voltinhas, tá? Cinco voltinhas tranquilas. Né? Ó. Eu vou fazer uma vez. Duas vezes. Mais ou menos com os 20 centímetros, tá? Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco. Fez as cinco? Deixa eu pegar uma tesoura aqui. Você vai cortar. Ó. E vai fazer assim. Tá? Aí, você vai pegar um fio qualquer. Um pouquinho grande aí, depois, pra... Né? E vai amarrar duas vezes aqui. Oito e cinquenta, ó. O novelo do Barbante no Bazar Horizonte tá oito e cinquenta aí, ó. A amiga tá falando. Tá? Dois nozinhos. E vai amarrar. Vai dar algumas voltas aqui também. Tá, gente? Peguei um fio generoso. Tá? E vai dar alguns nozinhos. A Ivone tá amando. Obrigado, meu amor. Vai dar algumas voltinhas. Tá? Gente, tava duzentas. Vamos aumentar essa live de hoje? Bora, meninas? Compartilhem no Facebook de vocês. Ó. Vai dar dois nozinhos aqui. Tá? Mais um nozinho. E vai introduzir a sua agulha aqui. Ó. Bora aumentar aí esse número, hein? Mulherada? Sei que tem muitas trabalhando, né? Mas tem muitas de folga aí, ó. Você vai introduzir aqui pra puxar. Aqui também. A Dija já compartilhou. Obrigado, meu amor. Ó. Obrigado, Gilda. Aqui você vai introduzir. A Camila já chegou também. Lembrando que a live fica gravada aqui na página. Pra você assistir a hora que você quiser. Aí você vai cortar um tamanho aí. O tamanho que você quiser. Tá bom, gente? Vocês que mandam. Ó. Ana Paula é o fio jute da São João, meu amor. Aí eu coloquei um aqui. Tá? Eu amarrei aqui nas correntes e outro aqui também. E o meu tassel fica desse jeito aqui. A nossa bolsa finalizada. Ela ficou medindo aí 32 centímetros aqui e 25 de assim, tá? De largura e de comprimento. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa live de hoje. Espero vocês nas próximas. Aqui você pode colocar um... É... Um botão aqui. Ou um velcro, tá? Pode colocar um zíper aqui também. Fica muito linda a bolsa. Pode forrar se vocês quiserem também. Adoro a Valdiceia. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa live. Te espero no canal do YouTube também com muitas peças lindas. Com fio jute, tá bom? Muito obrigada, gente. Até, ó. Sábado tem live lá na minha página. Espero por vocês. Super beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.